Bom pessoal, tô chegando, mais informações pra vocês, eu sou Rio Gley Fagundes. Hoje tem muita coisa acontecendo, gente, no Brasil e nos Estados Unidos, mas vamos permanecer um pouquinho aqui no Brasil. Olha só essa matéria aqui, ó. Deixa eu ver aqui, aqui ó. Ciro ataca Hulk, que é dissimulado, responde com afagos. Pois é, Ciro Gomes e Luciano Hulk andaram se estranhando aí, né? Se inscreve, aperta as notificações, comenta, compartilha, deixa o seu like. Se você não gostar, deixa o seu dislike, né? Na descrição do vídeo tem conta bancária, tem código PIX pra quem já usa o sistema, né? Se quiser dar uma forcinha pra gente. Lembrando que domingo, dia 10, às 21 horas, a nossa live política. Gente, eu estou começando a pensar em fazer algumas lives durante a semana. Live rápida, lives rápidas à noite. No final do dia, pra gente discutir o assunto, os assuntos do dia. Se vocês acharem interessante, deixem aí na descrição. Dependendo da quantidade de pessoas que pedirem, né? Eu posso estar fazendo essa live prática, não sei se todos os dias ou algumas vezes por semana, né? Além, é claro, da nossa live geral, que é a de domingo. Essa, nós continuamos com ela, com a nossa uma hora e meia de conversa. Bom, vamos à matéria? Ciro Gomes e Luciano Huck já negaram publicamente estar tratando de um possível alinhamento político para as eleições presidenciais de 2022. Vocês entenderam? Eu vou ler de novo, ó. Ciro Gomes e Luciano Huck já negaram publicamente estarem tratando de um possível alinhamento político para as eleições presidenciais de 2022. Ou seja, os dois possivelmente podem começar, né? Segundo eles, dizem que não. Que os dois... Tu lá, eu aqui, né? Meu nariz divide a coisa aqui. Ou, quer dizer... Você pra lá, eu pra cá, né? Ciro, pelo visto, não quer conversa com o apresentador global. Ao comentar sobre a injustiça da cobrança de impostos no país, Ciro citou diretamente Luciano Huck e o seu desafeto João Dória. Eita, Ciro. Ih, Huckinho. Impostos sobre herança. Estados Unidos cobram 40%. O Brasil cobra 4%. Gente, esse negócio de imposto sobre herança, cara... Fala sério, né? O seu Luciano Huck. Eu tenho o Luciano Huck. Herança lá na justiça pra sair o infeliz das costas, uca. Né? Cara, colocar imposto, gente, pra cobrar herança? É uma falta de noção, né? Eu tenho um processo desse lá, gente. Um inventário lá na... A minha família, meu pai faleceu. A gente tá lá com esse inventário pra ele sair. E a justiça, além de ser lenta pra caramba, ainda cobra, 4% hoje. Chega dói no coração quando eu penso no valor que vai ter que sair dos nossos bolsos. Graças a Deus, eu e os meus irmãos não temos problema, assim, de divisão a essas coisas. A nossa maior pendengue é a própria justiça, meu. Porque se dependesse da gente, já tava tudo resolvido. E Luciano Huck achou pouco, agora quer cobrar, meu irmão. Não, fala sério. Um trabalhador de aplicativo paga IPVA da moto, enquanto Luciano Huck e João Dória, que compraram... Se liga aí. Que compraram jatinho subsidiado com dinheiro público, não pagam IPVA do jatinho. Também não é cobrado? De helicóptero e lancha. Publicou o Ciro na sua conta do Twitter. É, eu critico o Ciro quando tem que criticar. Mas agora ele pegou no Gorgores. Pegou na veia. Ô, na veia, né? Do Luciano Huck e do Dória, né? Os caras compraram jatinhos às nossas custas. As nossas custas por quê? Foi dinheiro nosso? Entre aspas, sim. Porque foi o nosso dinheiro que foi usado, né? O dinheiro do BNDES pra comprar o jatinho dos bonitinhos, né? E aí eles devolveram o dinheiro, devolveram. Mas com impostos assim, ó. Pequenininho. Enquanto você e eu pagam uma fortuna, né? Eles, ricos, ó. Uma bestirinha. Agora o cara vem falar em taxar. Em taxar. A negócio de herança. É muito cara de pau, né, gente? Luciano Huck. O cara quer ser presidente da República um dia. Deus me livre. Huck, sempre dissimulado, ignorou o ataque e respondeu com afagos. Boa, Ciro. Concordo contigo. Sou a favor de uma maior tributação sobre herança. Também defendo um imposto tipo IPVA sobre aeronaves e barcos. Seria o primeiro a pagar. É o justo. Mas creio que dá pra fazer tudo isso de forma construtiva. Resgatando a serenidade e a confiança no país. Disse ele. Ó, gente. Veja só que o bichinho é malandro. Falar só, sou o primeiro a pagar. Ele sabe que não vai cobrar, né, gente? Você acha que... Ele fala só a favor do imposto de soberança. Ele mantém o que ele disse. E aí vai com a puxação de saco. Mediocridade extrema e hipocrisia. E aí tá aqui o Twitter dele. A fotinha aqui pra quem quiser complicar. Pra depois ele não dizer que não disse o que disse, né? Gente, presta atenção nisso aqui, cara. É inacreditável. Você vê como é o naipe do camarada? Você vê? Nós temos um presidente hoje que está fazendo o quê? Derrubando impostos em tudo que ele pode. Nós temos João Dória resgatando os impostos em tudo que ele pode. Mais um pouco. E aí, até no que ele não pode, ele tá colocando imposto de volta. Bolsonaro isenta uma coisa, Dória vai lá e... Tome lá de novo. Eu falei Ciro, mas é Dória. Desculpa aí. Acho que eu falei Ciro, né? Não sei. Mas é Dória, né? Nessa questão aqui eu concordo com Ciro Gomes. Nesse ponto aqui. É claro que eu sei que essa cutucada do Ciro é um oportunismo, né? Ele tá aproveitando uma situação pra tentar... Um cara que prometeu tirar o nome do pessoal do SPC, se fosse presidente da república, faz medo você correr o risco dele sentar na cadeira presidencial, né? Camarada que faz uma promessa dessa, chega a ser absurda. Mas tudo bem, deixa pra lá, né? Enfim, a questão é que o... Por que que o... Por que que o... Como é o nome dele? O Hulk não respondeu com uma voadora, né? Já que o Twitter do Ciro foi bem irônico. Foi bem irônico. Porque isso aqui, gente, tem uma estratégia. Tem uma malandragem nisso aqui. O Hulk percebeu, e ele sabe, que bater de frente com o Ciro Gomes, pelo menos nessa questão, não é muito vantajosa não. Porque Ciro é um cara da língua solta. Né? Ciro é um cara da língua solta. E Ciro sabe de muita coisa, né? E Neguinho pode acabar tendo algumas coisas aí expostas que ele não quer. Até porque Ciro já deu uma encarcada, né? Barcos de... Relações a barco, lanchas, helicóptero, aeronaves compradas com BN-10. Então o Hulk já sentiu a pancada. Fala, putz, mano. Se eu encarar ele, eu jogo a merda no ventilador. Vai ficar feio pra mim. Então eu vou fingir que eu concordo. Vou balançar os... Né? Do menino. E balanço outra coisa a mais também, né? Pra ver se ajuda. Né? Se ele se anima. E aí não entro num conflito com ele. Foi mais ou menos essa a ideia do senhor Hulk. Ao tentar aí, vamos dizer assim, puxar o saco do menino, né? Com essa... Não, eu concordo contigo, sabe? Você tem razão. Eu sou favoríssimo. E dá pra gente fazer isso de forma construtiva. Ou seja, dá pra gente enfiar uma corda no pescoço do povo e puxar de forma construtiva. Fala de coisa... Né? Mas é pra isso. É pra pegar dinheiro do povo. Gente, olha o presidente Bolsonaro. O cara tá sendo... O cara tá sendo esculhambado agora. Sabe por quê? Porque ele não quer pagar uma fortuna em seringas. Kim Kataguira, eu já fiz uma matéria agora há pouco. Não sei se ela vai poder entrar agora ou... A gente sabe qual é esse problema lá. Enfim. Mas eu fiz uma matéria... O Kim Kataguira quer obrigar o presidente Bolsonaro a pagar uma fortuna. Você imagina. Uma seringa custa... Vamos fazer um exemplo aqui. Uma seringa custa 10 centavos. Os caras estão vendendo por 1 real. É uma suposição, gente. Só pra vocês terem uma ideia mais ou menos de como é que é a coisa. E Kim Kataguira quer que Bolsonaro pague essa diferença em nome da saúde. Ou seja, ele quer que Bolsonaro cuide da saúde matando o povo de fome. Porque esse Bolsonaro vai... Ó, são... Você imagina, gente. Vai ser no mínimo, no mínimo, uns 400 a 500 milhões de seringas e agulha. Bolsonaro compra isso a preço superfaturado. É dinheiro que não acaba mais, meu irmão. Isso é pra casa dos bilhões e olhe lá. Então, se Bolsonaro não tiver um controle, não tiver a decência de ter responsabilidade com o nosso dinheiro, não tiver isso aí comprando essas seringas do jeito que os caras querem vender, nós estamos ferrados. Porque vai chegar uma hora que vai só todo dinheiro pra seringa. Não vai sobrar nada pra outra coisa. Ou seja, todo mundo inoculado com a vacina, mas com a mesa vazia. Porque não vai ter dinheiro pra pagar o Bolsa Família, não vai ter dinheiro pra pagar... Aí depois, Bolsonaro, não, não, meu filho. Vocês não ficam obrigando o presidente, né? Eu vi o Baleia Rossi, acabou de assumir agora pra gente encerrar. O que ele falou? Ele elogiou o PT e cobrou aumento do presidente Bolsonaro na relação do Bolsa Família. Agora, o bicho é tão hipócrita que ele esqueceu, ou finge que esqueceu, que Bolsonaro já tem um projeto pra isso. Então, se ele tem que cobrar alguma coisa, ele tem que cobrar. É dele, porque o problema agora vai lá pra Câmara. O Bolsa Família vai aumentar o valor, o Bolsa quer aumentar o valor e quer ampliar ele pra mais pessoas. Isso o presidente já falou e já tá trabalhando nisso. Agora, ele vai cobrar o presidente. O filho, se você tem que cobrar é você mesmo, que é você que vai ter que aprovar isso aí ou não. Mas Deus ajude que você faça isso fora da presidência, seja outro no seu lugar. Então tá aí, gente. Luciano Huck e Cirinho se estranhando. Ciro deu uma voadora e o Hulk tá dando uma de bom moço. Comprar essa ideia. Eu não compro. Fui.